Olá, cidadão de Pendorama! Estamos aqui novamente para trazer a vocês o giro de notícia dos principais times desse país que fazem a alegria das torcidas, ok? Peço para que todos se inscrevam em nosso canal e que ativem o sino das notificações para que possam receber todas as novidades em primeira mão através das notificações diárias do YouTube. Tamo junto, né? Então vamos às novidades do futebol nacional na tela! Durou pouco também a passagem de Léo Batistão pelo Peixe. Foram 38 partidas, 7 gols, 3 assistências, considerada apenas regular. Também pela situação financeira em que o clube atravessa, Santos aceitou a proposta de Almeria da Espanha. A própria declaração do jogador retrata essa realidade. Estou muito feliz! E o Santos também precisa de dinheiro. Inclusive, a dificuldade da negociação era essa mesma. Os valores que ficariam com o atleta e com o clube. Mas nessa quarta-feira, 10 de agosto, as partes chegaram em um consenso. Enquanto rolava as negociações, Léo sequer viajou para enfeitar o Curitiba na última segunda pelo Brasileirão. Como um consolo para a torcida, a diretoria sinaliza para a volta do venezuelano Soteudo. Muito querido pela torcida alvinista. O atacante de 29 anos foi revelado pela portuguesa Santista e jogou ao lado de Neymar. Segundo o site Bola Bip, o Santos está bem próximo de repatriar um velho conhecido da torcida. O ídolo Santista, inclusive, já teria ligado para ex-campanheiros perguntando sobre o elenco e o trabalho de lista. É ele, torcedor. O venezuelano Soteudo está de volta por empréstimo até junho do próximo ano. O jornalista César Luiz Mernon, da TIC Sports, confirmou que o Santos e o Tigres do México, atual time do jogador, já concordaram com a transação. Restam detalhes para que o jogador de 25 anos desembarque em Santos para os exames médicos de praxe. O que facilitou a negociação foi o fato do Tigres ter explorado seu limite de estrangeiros no plantel. E também do Santos ter enxugado a sua folha salarial com as saídas de Ricardo Goulart, Emiliano Velasquez e William Aranhão. Dessa forma, Lisca ganha boas alternativas para a sequência do Brasileirão. Luan e Nathan Santos já chegaram e aguarda-se ainda o término das negociações do argentino Gabriel Carabajá. Torcedor do Santos, Soteudo é bem-vindo? Comenta aí, peixe! É isso aí, meu povo! Vamos ficando por aqui com as principais notícias do futebol desse nosso país querido e que agradecemos todos os dias por termos nascido aqui, não é mesmo? Muito obrigado por todas as visualizações e pelos likes e voltamos o mais rápido que conseguimos. E se Deus assim o permitir, é claro! Até mais e continuem assim, fazendo o Fizorama crescer e ficando por dentro do esporte mais praticado no melhor país do mundo, que é o nosso. Vamos juntos! Música 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 Música